E no corner azul, lutando pela equipe Serginho Team, Universo Fight, Rafael Labriola! E no corner azul, lutando pela equipe Serginho Team, Universo Fight. E no corner vermelho, lutando pela equipe Puro Impacto, Vinícius Gaspar! E no corner azul, lutando pela equipe Serginho Team, Universo Fight. E no corner azul, lutando pela equipe Serginho Team, Universo Fight. Representando a equipe Serginho Team, Universo Fight, com 15 lutas e 13 vitórias, Rafael Labriola! E no corner vermelho, vindo da zona sul, representando a equipe Puro Impacto. 17 lutas e 14 vitórias, Vinícius Gaspar! 3 vitórias, Vinícius Gaspar! 2 vitórias, Vinícius Gaspar! A CIDADE NO BRASIL 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 Um dos, três, quatro, cinco, seis, seis, cinco, cinco. . 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